Cheguei! Ruizinho na área! E Franzinha na área! E Bruninho na área! E hoje estamos aqui com um desafio desafiador! Muito desafiador! Muito mesmo! Vai ser quem come mais comidas coloridas! Vocês estão empolgados? Não! Eu tô com muito medo, porque não sei o que tem embaixo de cada coisa aqui! É isso que vai ser o mais divertido! Por que é o desafio quem come mais coisas coloridas? Cada coisa tem uma cor? Sim! Porque é isso que é o desafio colorido! Mas eu vou terminar de explicar quando vocês deixarem o gostei! E se inscreverem aqui no canal! Vai! Tô esperando! Ah, tá! Cara, gostei! Eu acho que isso! Eu acho que já deu tempo! Já deu sim! Então, vai ser assim! A produção vai pôr as comidas pra gente! Aham! As coisas pra gente comer! E não vamos saber o que é! Não! É surpresa! É por isso que vai ser divertido! Lembrando que tem coisas boas e coisas ruins! É, quem sair da mesa vai perder! E quem não comer também! Sim! Quem levantar, por exemplo, eu preciso beber água! Ai, eu preciso beber água! Não! Ai, eu perco! Você já perde! Não tem alguma coisa aqui! Já! Vou dar um exemplo! Você come uma coisa ardida! Você precisa beber água! Não pode levantar! Entendeu? Esse vai ser o divertido! E se você olha uma coisa que você não gosta! E fala assim! Eu desisto! Também perde! Quem será que vai vencer? O Bruni! O Bruni! O Bruni! Não pode unir! Ai, eu tô vendo! Porque tem muita coisa que eu não gosto! Já sei como ver o que tem aqui! Olha por baixo! Deixa eu ver! Não dá pra ver não! Eu tô brincando! Não deu pra ver! Então, vamos pra primeira rodada? Vamos! Você tá empolgado, Bruni? Ai, eu tô subando! Eu acho que tem pimenta aqui! Não sei! Ai, não, não! Será? Eu tô com pimenta! Eu já perco! Ai, a Franzinha não come pimenta! Será que você tem pimenta aí? Será, pessoal? Franzinha, qual que é a cor da pimenta? Vermelho! Vermelho bem forte, né? Aham! Olha a cor do seu pote e a cor do seu cabelo! Então, meu limão! O seu é pimenta! O meu deve ser pera! Quem que vai falar pra começar? Eu! Ai, tá beleza! Tá beleza! Beleza! Vamos começar! No já, hein! 3, 2, 1, e... Já! Ai, tem uma tentadura! Bala fina! Que delícia! Espera! Ué, mas... Mas que desafio é esse, produção? Nossa, esse desafio tá difícil mesmo, hein! Eu ia até comer! Mas, pessoal, o meu é ardido! Não é ardido, não! É agedinho! Ô, produção, por que que tá tão gostoso? A gente vai começar de leve, né? Depois a gente vai dificultando mais as coisas! Entendi, entendi! Ah, mas eu vou ficar comendo só esse mesmo, né? Hum, está bom, está bom! Não, tá, a gente já comeu! Então, agora... Ai, então, vamos comer aqui, então! Todo mundo fez um ponto! Um ponto! Beleza! Tá embatado! Agora a produção vai tirar e vai pegar outra coisa mais ruim! Hum, será? Não sei! Será que a minha vai ser boa e a de vocês vai ser ruim? Pode ser, então... Não sei, hein! Produção! Vamos lá, produção pra mim! Traca o prato! E vai começar a segunda rodada! E pra ficar mais emocionante, tivemos uma grande ideia, não é mesmo? Fala aí, Franzinha! Vamos abrir um por um e comer! Sim, e como quem deu a ideia foi a Franzinha, ela vai abrir primeiro! O que será que eu... Oh, não, não! Deixa eu parar, pessoal! Não esqueceu de perguntar pra quem que eles estão torcendo! É... Claro que é pra Franzinha! É pra mim, eu sou novato aqui no canal! É a minha primeira vez que eu apareço! Eu acho que, na verdade, assim, eles estão torcendo... Depende! Eu acho que tem gente torcendo pra um, torcendo pra outro... Ah, então deixa aí pra ver, né? Eu acho! Hashtag Ruzinho ou Franzinha ou Bruninho... Eu acho que é Hashtag Diversão! É verdade, né? Tem que torcer pra diversão, Bruninho! Tem que torcer pra esse vídeo ser o mais divertido da sua vida, porque vai ser... Vai, Franzinha, você é a primeira, eu quero saber... Então, vamos lá, no trem! O que será que tem ali? Não sei! Oi, 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 oi! Tô nervosa! Será que é balacinho? Não! De novo? Não, né? Dois! Um e... Uau! Banana! Ué, produção, não tô entendendo, tá muito gostoso pra Franzinha isso, hein? Calma, tem que abrir o seu antes! Mas é que a produção, ela fez misturado! Nem ela sabe o que tem aqui! Ai, 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 ai! A Franzinha é sortuda, você não sabe? Ah, então vamos lá! Eu vou... Eu sou o próximo! Então vai! Eu vou ser o próximo! Eu vou abrir! Vai, Vizinho! Vou abrir porque eu sou corajoso, né? Eu sou corajoso! É! É, eu vou abrir! Então vai abrir! Três, dois, um e... Tcharam! Que é, Vizinho? Batata doce? Olha aí só! É gengibre! Gengibre é aquele negócio ruim, ruim, ruim! É muito ruim, ruim! Será que ele vai conseguir comer, pessoal? Será que eu vou perder agora? Ai, eu não quero nem saber o que tem aqui! Gente, sério, gengibre é uma das piores coisas, assim, de comer pura! É gostoso com outras coisas, né? Mas pura! Será que você faz? Nossa, eu falei... Eu vou comer só um pedacinho, assim, assim, ou você pode desistir! Ou você pode desistir! Sem morder? Ou você desiste e a Franzinha continua a competição! Pode ser também, lembrando que você não pode levantar! Tá! Eu vou morder um pedaço e engolir! Tá? Tá! Só precisa comer um pedaço, não precisa comer tudo! A Franzinha tá gostando! Tá! 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 Eu senti o cheiro! Vamos lá! Ai, 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 ai! Meu Deus! O como que é, Aguzinho? Poco! Vai beber água, Izinho? Vai beber água, Izinho? O que é? É! É! A competição! Gente, eu vou explicar o gosto disso! Gente, eu vou explicar o gosto disso! Ele tem um gosto de hortelã com ardido de pimenta, ó, entendeu? Com ardido de pimenta e, ao mesmo tempo, meio almeirão, sabe? Coisa de verdura! É uma mistura muito doida! Ai, ela não é tão ruim assim, né? Ai, agora é minha vez! Ruizinho, um ponto para a Franzinha! Um pronto! Um pronto, puizinho! E, agora, vamos ver o Pruninho! Pertilhão! Pertilhão! Agra! Não pode! Ele perde! Não pode! Perde! E, perde! Mas é bom pra vocês! Ai, ai, ai! Não, não, não... Vamos lá! Ai, meu Deus do céu! Tomara que tenha uma coisa muito gostosa aqui! Pterraba! 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 E, meu Deus do céu! Olha só! Tô com muito medo de comer isso! Ó, lembrando que a beterraba não tá cozida! Ai, tô aparecendo. Mas olha, eu acho que assim não deve ser ruim. Eu gosto de beterraba. É, beterraba também. Você não gosta? É bom pra saúde, Bruninho. Aqui vale? Vai, vai. Não vale nada. Não, não, vai. Comeu um pedaço, comeu um pedaço. Ai, é muito ruim. Pera, vamos pegar uma mesa. Pode ser isso aqui. Não, mas... Dá uma mordidinha só. Vai, você consegue. Vai, Bruninho. Ai, meu Deus do céu. Ai, desistir, quer desistir. Comeu um pedaço. Vai engolir. Ai, parece cenouro o barulho. É gostoso. É gostoso. Só o izinho que se deu mal nessa, né? Mas ele comeu. O izinho comeu. Ele comeu. O doce na cheira aqui. É? Minha boca tá parando de estar apimentada. Mas eu até gosto de pimenta, só que tem um gosto do ronco mesmo. É, né? É. Agora, terceira rodada. Até agora ninguém desistiu, hein? Até agora, hein? Não. Então vamos para a terceira rodada. Vamos lá. Voltamos. Voltamos para a terceira rodada, não é mesmo? Isso. Olha, eu vou ser o último a escolher, porque eu tô muito azarado. Eu não vou ser o primeiro de novo, né? Eu vou ser o primeiro. É, então vai lá, Bruninho. Eu vou ser o primeiro. Eu sempre... Porque quem é o primeiro, eu sei que é o mais gostoso. Você viu a franzinha? Foi uma delícia. É verdade. Não tinha pensado nisso? Vai, sim. Olha. Meu Deus do céu, eu tô brincando. Eu tô com muito medo. Vai lá. Vai. Ô, tomate. Não, é pimentão. Pimentão. É pimentão. Eu amo pimentão. Eu gosto de pimentão também. Gente, não parece tomate, olha? Parece. Parece. É que tá cortado, né? Ah, e Lula, de pimentão não. Tá bom, mas... Olha, eu gosto de pimentão. A franzinha gosta. Não, eu gosto só na sopa. Né? Um pouco ainda, não muito. Mas é bom, Vitinho. Puro, não gosto. É bom. Vai. Quer desistir, Bruninho? Não quer desistir? Desiste, desiste. Mas eu quero ganhar. Ô, Vitinho, não posso. Agora vai. Ai, meu Deus do céu. Vai, vai. Quero ir. Aham. É mais gostoso. É mais gostoso. Eu vou comer inteiro também. Só pra dizer que eu não quero gostar. Vinho, tá vendo? Nossa. Nossa. Não pode cuspir. Não pode. É bom, é bom, é bom. Não é, Bruninho? É gostoso. É, Bruninha. Bruninha, é bom, né? Bruninha, é Bruninha. Bruninha, é bom. Sim. É bom, é bom, é bom, Bruninha. Quer desistir? É, aí. Desiste? Quer água? Eu não sei. Quer água? Não. Tá. O Bruninho foi corajoso, hein? Muito bem, Bruninha. Ó, palmas pro Bruninho. O verdadeiro corajoso. Comeu um pedaço inteiro. O Izinho não comeria. Eu não mesmo. Mas eu acho que eu sou o único que comeria gengibre. Não sei. Vamos ver o que você vai comer agora. Eu quero saber agora. Vamos ver o meu, pessoal. Será que eu vou ter sorte dessa vez também? Eu tô ansioso. Abre, Franzinha. Então vamos lá. Ai, meu Deus. Limão. A Franzinha não gosta de limão, gente. Tem que comer inteiro com casca? Lógico que não, né, Bruninho? É só um pouquinho. Vamos ver. Eu duvido que você chupa o limão sem fazer careta. A Bianquinha que gosta de limão. A Bianquinha gosta. A Franzinha não gosta de limão. Eu gosto de limonada. É, aí tem açúcar. Tem açúcar lá, produção? Não. 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 Tem que ser só limão. Franzinha, não pode dar água pra mim? Não pode dar açúcar pra você? Se você quiser dar água também, eu faço uma limonada. Olha, se eu botar os dois, dá pra fazer. Olha aqui, limão. Não, Bruninho. Você falou que era ruim isso. Ei, não. Não, você vai se arrepender de isso. É o estilo. Vai, vai, vai. Não, vai lá. Sem fazer careta, duvida. Ô, Wizzinho, não vale isso, produção? Sem fazer careta, vai. Não, Wizzinho. Olhando lá pro pessoal. Não vale. Você consegue? Eu vou perder se eu fazer careta? Não. Ah, bom. É só um desafio do Wizzinho mesmo. Ah, então tá. Vai, vamos ver. Vamos ver. É difícil, hein? Quer desistir, Wizzinho? Não, dá pra aguentar, eu acho. Vai. Ela não gosta de limão, gente. Vai. Não pode ser seu alara. Vai, Wizzinho. Tá bom, tá bom. Foi pouquinho demais, hein? Foi muito pouquinho. Tem que ser mais. Tem que ser mais. Tem que ser mais. Tem que ser mais. Tem que ser mais, né, irmão? Wizzinho, não vai. Vai. Só mais um pouquinho. Foi bem pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Wizzinho. É tão azedo que chega um... Dá um negócio. Chega um azedo aqui, assim, com o zóio, ó. Valeu ou não valeu, produção? O que você acha? Não, tem que ser mais um pouco. Ah, produção. Pelo menos ela não fez careta. É. Ah, então não dá tão... Ah, então dá pra chupar mais um pouco. Vai lá, franzinha. Você gostaria aí. Franzinha, 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 franz... Ah, eu gosto de limão também, eu gosto. Eu gosto de limão também. Ah, tá delícia. Mas eu gosto. Vamos lá. Agora, vamos pra quarta rodada. Todo mundo fez ponto. Não, Wizzinho, tem que comer. Vai ter que abrir o pote, Wizzinho. Eu achei que eles tinham esquecido. Não esque... Não, Wizzinho, Wizzinho, é assim, é dominoso. Wizzinho, Wizzinho, é assim, é dominoso. Wizzinho, é assim, é dominoso. Wizzinho, é assim, é dominoso. Então, vamos lá, vamos lá. É só erguer e comer, né? É, sem medo. Sem medo. Tem que ser corajoso, né? Aham. Sem medo, nada, nada. Andar logozinho. Eu vou abrir, então. É, vai, Wizzinho. Meu Deus, não tô comigo. Eu vou abrir. Não. Três, dois, um e... Abrezinho. Com presuntos. Pegou um limão? Ah, dá aí mesmo. Ô, Wizzinho, só se você me der um. Eu também vou querer um. Então tá combinado. Você coloca o pimentão. Não, pimentão, pimentão pra lá. Ó, se a gente joga um limão antes. Então você comprou pra mim, só de ver o que foi ruim, ó. Pimentão. Pega, pega, pega. Gostoso, é muito gostoso. Presunto com limão é muito bom. Muito bom. Eu amo presunto. Sanduíche de presunto eu amo muito também. A produção tá querendo. Caiu. Então... Dá pra produção. Dá pra produção. Mas eu gosto muito, o que é que presunto? Tardinho dele. Dá pra produção? Não, sei não. Então, todo mundo fez ponto de novo. Vocês são desafiadores mesmo, hein? Tá. Agora vamos pra quarta rodada. Ai, quem será que vai perder? Tá difícil, hein, gente? Bom, agora na quarta rodada. Eu não vou ser o primeiro a abrir, não. Vou ser o último de novo, porque deu muita sorte. Não! Porque agora é a sua vez de primeiro. Wizzinho, eu já fui. O Bruninho foi. Agora é a sua vez. Tá bom, eu vou pro primeiro então, já que vocês insistem. Ai, eu tô com medo. Ai, Wizzinho, agora você tá ferrado. Tá bom, então vamo lá, hein? Vai, vizinho! Queijo! Queijo! É sorteado. A produção não sabe também. Foi aleatório. Presunto e queijo, traz o pão pra ele, então. Limãozinho, falta o quê que falta? Faltou só aquela chapa pra esquentar o pão e o pão. Aí é super. Ai, vamos lá, então. Vai. Será que eu consigo comer? É uma delícia. Ai, será que eu consigo? Que difícil que é. É um queijo. Ai, chegou lá. Gente, vocês não viram. Eu nem quero mais. Eu já queria alguns, mas agora... Nossa, mas tá muito difícil de comer esse queijo. Eu vou comer só mais um, porque eu sou corajoso. Já tá bom, né, Osir? Pra provar que eu sou mais corajoso ainda, eu vou comer mais de um queijo, né? Já tá bom, Osir? Osir, antes de abrir. Não pode, é? Comeu antes de abrir, mas agora já foi. E aí? Eu não comi. Agora me fez? É bom, porque olha... Deixa isso pra mim. E agora? Quem é? E agora sou eu! Ai, meu Deus do céu, o que você vai ter aqui? É o seu, Bruninho? É. É o Bruninho. É o Bruninho. Você nunca foi a última. Foi pimentão, né? Foi pimentão. Agora tem que ser uma coisa gostosa. Ah, lógico que vai ser. Com certeza, né? Porque... Vou ser o convidado, vai ser uma coisa gostosa. Tá com cheiro esquisito, eu não sei o que tá acontecendo. Deixa eu sentir, ó... Pelo meu nariz, de super narizão... Tá me dando vontade de chorar. Tá acontecendo. É. É que tem um monte de cheiro misturado. Não dá pra saber. Não dá. Tem que abrir, Bruninho. Ó, tem que abrir. Três, dois, não vou abrir, não. Ah, que boninho. Abrir, abrir. Cebola! Cebola, cebola é ruim, é muito, é muito. É bom, é muito bom. É bom, mas na salada não, porra. Eu não consigo, eu não gosto de cebola. Gente, vocês não sabem, mas a coisa que eu não gosto na minha vida, tudo, 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 é cebola. Olha só, gente, cebola, cebola, eu vou desistir. Vai desistir. Não consigo, não consegue. Mas não é tão ruim. Tenta um pouquinho, tenta um pouquinho. Ó, na salada é melhor, né, assim é um pouco ruim. Mas não é tão ruim. É, eu não gosto dela pura, assim, eu gosto... Olha, dá vontade de chorar, só de olhar pra ela. É, 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 sabe por quê? Chora não. Eu vou explicar o porquê. Sabia que por trás da cebola tem muitos sentimentos? Por isso que quando você olha pra ela, você começa a dar vontade de chorar. Você imagina, como foi difícil. Gente, eu vou ter que sair, eu não aguento que a minha cebola não gosto. Tá vendo? Não existe. Não existe. Ele saiu, ele saiu, ele saiu. Ele saiu, ele saiu, ele saiu. Ele saiu, ele saiu, ele saiu. Quando você, então? Não, não come você. Então vamos pra quinta rodada. Brantinha, ó o seu aqui. Ó o vizinho. Tá. Então vamos lá, pessoal. Vamos. Então vamos lá. Vamos. Vamos lá, vamos. Aonde? Abre aqui, né? Então vamos lá. Abacaxi. Abacaxi. Abacaxi, até deu certo a falar. Franzinha, você é muito sortuda, meu. Abacaxi é muito bom. Olha, ô produção. A Franzinha fez alguma coisa pra você, né? Não, é sorte, é sorte. Sorte, é sorte, sorte. Muita sorte. Só vem coisa boa pra Franzinha, é incrível. Limão é bom? Não é não. É bom, você não gosta, mas é bom. Tá. Muito bom. Tá bom. Ô Franzinha, não é pra você comer tudo que vem. Depois fala que o vizinho come bastante. Pera aí. Depois só almoça. Não, pega o quê? Não, ô. Acabou. Pegar meu pesunto e meu queijo, eu não posso pegar abacaxi. Abacaxi. Abacaxi é bom, né, o vizinho? Muito bom. Hum. Agora vamos pra quinta rodada. Será que é a rodada decisiva? Não sei, hein? Vou ganhar. Agora é a quinta rodada. Eu tô nervoso, eu tô nervoso. Eu também tô nervosa. Ô Franzinha, eu não quero abrir primeiro, não. Nem eu. Então vamos tirar porra. Quem vencer, abre por último. Você sempre ganha, vizinho. Tá com medo de perder, né, pô? Aham. Vai, não, Franzinha, vai. Eu vou. Joquem. Ô, que não vale. Tá bom, vai. Agora eu vou sério. Joquem. Pô. Venci. Você abre primeiro. Tá. Tá, vai lá. Se nós abrir juntos. Não, eu ganhei no pô. Tá bom, vizinho. Lembrando que se ela abrir não gostar e não comer ou sair do banco, ela perde. Mas se eu também fizer isso, aí empata. Se os dois existem, empata. É mesmo? Sim. Não vou desistir. Eu que não vou desistir. Então vamos lá. No três, dois, um e... Já. Cenoura. Cenoura assim não é muito bom. É, porém, eu amo cebola. Cebola? Cebola? Cebola não, cenoura não. Eu tô vendo que você ama, principalmente pela cara que ela fez. Eu tava brincando, vizinho, pra te pegar, mas não deu certo. Tá bom. Agora é minha vez, ela comeu. Tá bom. Franzinha. Tudo que vem, a Franzinha come tudo. É, não vai jantar. Só o irmão que demorou um pouquinho. Não vai jantar hoje. É, não, já era. Eu dei uma mordida, pessoal. Qual é o problema? Não é pra mim provar? Ah, eu tava aqui já colocando de novo. Olha lá, eu falei, Franzinha, agora vocês têm que... Cenoura faz bem pra pele, viu, pessoal? Faz bem pra pele. É, estima grau. Vamos lá, ó, é o seguinte. É uma piadinha, acho que vocês não entendem. É... Eu vou abrir. Tá? Demorou, né? É que você tem que tá concentrado aqui, né? No três, né? Vai. Três, dois, um e... Que isso, Enzinha? Não. Não. Que isso aí? É peixe. É peixe. Só que eu vou explicar o tipo de peixe que é esse. Eu já comi comida japonesa, né? Eu até gosto de algumas comidas japonesas. Mas isso aqui é carne de caranguejo. Isso aqui é uma carne congelada de caranguejo. Eu não vou conseguir. É muito fedido. Olha, gente, é sério. Isso aqui é só quem gosta muito mesmo. Meu, é esquisito. Você vai comer, Luizinho? Eu vou tentar. Tem certeza, Luizinho? Se levantar perto, hein? Tá difícil ficar aqui. Termina logo isso aí. Tá, eu vou comer, eu vou comer, eu vou. Só uma mordidinha, né? Tem que engolir, machiga e engolir. Foi pequeno. Não dá, não dá. É muito ruim. Ganhei! É, Luizinho. Vai, com certeza, né? Ganhei! Eu perdi. Perdi, perdi. Olha, eu não imaginei que ia ter carne de caranguejo. Eu como qualquer coisa. Mas a carne de caranguejo... A produção... Olha, foi pegadinha isso. A franzinha só veio coisa boa. Ela tem muita sorte, Luizinho. Limão não é bom, gente. Só o limão que veio aqui. O meu ver, o gengibre... Eu tive sorte. Carne de caranguejo... Eu nem lembro mais o que veio. Presunto de queijo. É, presunto de queijo foi bom mesmo. Foi bom. Só faltou o pão. Mas o importante é que foi muito divertido. Por que o Bruno foi embora? Não sei. Eu acho que ele deve estar jogando Roblox. Ele deve estar chorando até agora por causa da cebola. É, porque ela deixa você emocionado, né? Você olha pra cebola assim, você fala... Ai, cebola, eu não sei por que. Mas eu olho pra você e eu fico triste. Tá bom, Luizinho, tá bom. Pode ver, é sempre assim. Ele foi embora porque ele foi jogar, né? Certeza. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. A Franzinha venceu. Eu venci. Mas o importante é que foi muito divertido, né? E se vocês querem mais desafio, manda pra todos os amigos. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Manda pra irmã. Manda pro primo. Manda pra vó. Manda pro cachorro. Manda pro gato. Manda pra... Tá bom. Fala, chau, pessoal, que eu vou zarói de falar. No, eu tenho desculpa. Vai, apresia, apresia esse avói de falar. Chau, pessoal. Vai. Kau, pra trás. Tchau. Tchau!